Dicas e civis, presentes ou representantes, familiares e amigos dos formandos, senhores e senhoras, queridos afiliados. Primeiramente, quero dizer que foi uma grande alegria que recebeu o convite para a Paraníra do curso de aprendizagem profissional e informática. Agora, vocês acabaram de vencer uma batalha entre muitas com as quais haverão se deparado. Esse momento é a realização de um sonho, que deixarão muitas lembranças, como, por exemplo, frases que acostumei a ouvir de vocês. Pega! Sônia, coloca as fotos no Orkut. Diogo, ah, perdi meu primo. Pronto, vamos fazer um passeio com a turma? Que tal no Acabonis? Que tal no Campo? Que tal me jogar bola? Ah, tá bom, senão dá nada, então vamos no cinema. Everton, Sônia, como faz? Sônia, olha aqui. Everton, não posso que mexa com o meu cabelo. Sônia, pode deixar de mostrar como faz. É bem legal. Matheus, Matheus, já fiz tudo, Sônia, pode olhar no blog. Calma, Sônia. Sônia, me empresta um pendrive. Maldício, Sônia, a senhora conhece esse programa aqui? Pago, Sônia, olha só esse vídeo. A senhora conhece essa música? Ricardo. Sônia, faltam dez minutos para o lanche. Sônia, faltam cinco minutos para o lanche. Sônia, Sônia, está na hora do lanche. Sônia, Sônia, preciso falar contigo. Lá vem a Sônia de novo com aquelas cabelas. Sônia, me empresta a tua bolsa. Vinícius, pronto, posso sair mais cedo hoje? Sônia, é que eu tenho que... Sônia, não vai dizer que esqueceu o carro que me ameteu no meu ovo. Ô, Sônia, quando precisar de alguém para formatar algum computador, estamos aí, né? Vitória. Ah, Sônia, mas eu sou querida, né? Sônia, eu te amo. Sônia, me empresta a câmera para eu tirar minhas fotos? Ah, agora eu estou com certeza. Tem uma música que talvez traduz a maior dúvida e inquietação da maioria dos alunos da vida. que diz, o que será o amanhã? Como vai ser o meu destino? O que irá me acontecer? Responda quem puder. Pois eu vou ter a ousadia de responder essa difícil questão. O amanhã de cada um de vocês será exatamente como cada um quiser. E não falo por mim, mas me baseio nos ensinamentos de um escritor e pensador inglês, Samuel Johnson. O futuro é comprar pelo presente. E de um velho amigo chamado Alfredo, que sempre diz, eu sei prever o futuro. Se você planta espinhos, colhe espinhos. Se você planta flores, colhe flores. Quer dizer, que grande parte dos destinos de vocês, está dentro de vocês mesmos. Por isso, não se preocupe com tanto com o futuro. O futuro já começou. O futuro está sendo construído por vocês há tempos. Aprendam com o passado. Visualize o passado de vocês com todas as expectativas que vocês tiverem, dolorosas ou maravilhosas. Vivem-se intensamente o presente. O hoje, como se fosse o mais especial dos dias, com toda a vibração que a juventude lhes permite. E o futuro, para o futuro, deixe apenas a esperança. Só com a esperança. Sigam em frente para atingir seus ideais. Cada um com sua identidade, construiu o seu saber, a sua maneira. Hoje é o fim de uma trajetória, início de outra. Vocês amadureceram. Passaram por vários momentos. Obstáculos, obstáculos, situações difíceis. Mas também passaram por momentos felizes e enaltecedores. E hoje, já não são mais os mesmos. Fizeram novos amigos. Partilharam com eles cada descoberto. Desafios, conquistas. Dividiram medos, incerteza e inseguranças. Mas, somaram entusiasmo, força e alegria. A amizade que construíram entre vocês tornou o mais agradável a essa jornada. Hoje, nós, seus professores, temos um pouco de vocês. E vocês têm um pouco de cada um de nós. Esperamos que essa amizade torne vocês mais fortes e embalhe seus próprios futuros. Comemoramos essa conquista com vocês. Coisas que tivemos ao seu lado em todos os momentos. Fizemos de nossos sonhos seus objetivos. E de nossos objetivos, seus objetivos, nossa própria luta. Agradecemos a vocês, queridos alunos, Pela riqueza em nosso coração, pelo sentimento de dever cumprido. Formados, vocês estão de posse de conhecimentos e técnicas de extraordinária importância do mundo moderno. Empreguem esse conhecimento da melhor maneira possível. Corretamente, em favor do próximo, em benefício da coletividade, em proveito do povo e da nação a que pertencemos. Que a virtude, a ética e a honra serão suas eternas companheiras. E para terminar, lembrem-se. O conhecimento é a riqueza que ninguém tira de vocês. Então, queridos alunos, aproveitem a fúria da juventude, estuvem o peito e abram suas asas, noçando loucos cada vez mais altos. Sejam felizes e que Deus os proteja e ilumine, hoje e sempre. Obrigada. Convidamos a coordenadora do GRAS-10, a senhora Edilson Salete Moise, para fazer o uso da palavra. Obrigada.